Música Meu nome é Joelma, sou contadora e a cidade de atuação é Vitória e Espírito Santo. Então, na verdade, quem adquiriu a franquia foi o meu esposo, ele mais quatro sócios. Em outubro já vão fazer cinco anos, foram usados vários modelos para vender o produto. O sócio que se dedicou, que se focou nisso, conseguiu resultados, bons resultados. Foram tentados outros modelos, mas infelizmente a gente não teve muito êxito, mas porque não houve, de fato, a dedicação. Eu vim para cá fazer o E-Fiscal, ninguém tinha feito ainda o E-Fiscal, tinham todos feito o Estúdio Fiscal, não o E-Fiscal. E eu vou focar nisso, nesse tipo de negócio. Olha, o treinamento foi muito legal, de grande importância. A gente acaba tendo conhecimento de como as coisas acontecem, funcionam. Essa interatividade com os colegas que fizeram junto, a troca de experiências, é muito enriquecedor. E nos dá um gás para ir para a rua, para o mercado e trabalhar. Porque, na verdade, a gente vem para se preparar. Eu não tinha essa preparação. Eu conhecia o produto, já conhecia, mas não tinha essa preparação. Então, você fica, assim, receoso de ir para o campo e trabalhar. Então, a grande diferença é essa. As expectativas são as melhores. A gente fica, assim, empolgado, doido para chegar e ir para o campo, não sei o que, e trabalhar. Mas, o que é bacana, que eu acho, assim, que a gente acabou... As informações que a gente tem, essa coisa de vocês estarem sempre trabalhando, melhorando, para nos dar ferramentas, para que a gente tenha um trabalho melhor, com mais êxito. Isso é bacana, né? Ontem nos foi apresentado o aplicativo, que é muito legal. Essa coisa da restituição online, são tudo, assim, são ferramentas que a gente leva, que nos facilitam conquistar o cliente. Isso é bacana. Tchau. 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 Tchau.